Aconteceu um lance neste jogo do Grêmio contra o Vasco que eu fiquei, cara, até impressionado com uma parte da torcida, tá? Uma coisa é vaiar um jogador quando ele está mal, quando ele não está jogando bem, mas no início do jogo o Campas se lesionou. Cara, ele caiu sozinho, sentiu, no mesmo instante se atirou no campo, porque ele se lesionou, né? Sentiu ali a coxa, se eu não me engano, e se atirou no campo. Porém, cara, o que me chamou muito a atenção neste lance é que a torcida vaiou e muito, vai estar aparecendo aí na tela, vou mostrar o lance aí na tela para vocês. A torcida gritando, vaiando, criticando o Campas, mas o cara tinha acabado de se lesionar e a torcida gritando, vaiando, criticando ali o jogador. Pô, mano, eu sou totalmente contra avaiar o jogador durante a partida e ainda mais numa partida que ele não tinha comprometido em nada. Tava ainda no início da partida, e aí o jogador, o Campas, sentiu a coxa, né? Caiu no chão, tava mal, saiu chorando praticamente, e a torcida pegou no pé, começou a criticar, avaiar, ofender o jogador. Cara, eu quero falar para vocês que vão principalmente na gramada oeste, que é onde os jogadores mais ouvem a torcida ali, né? Que estão bem pertinho, cara, não faz isso. Se o Campas estivesse jogando mal a partida, tipo, muitos minutos ali naquela partida, estivesse comprometendo o time, ainda assim, não seria o motivo para criticar tanto, para gritar, para ofender, entendeu? Mas o cara não tinha nem comprometido naquela partida, ele tava recém, né, desenvolvendo no jogo, e aí ele se lesiona e o pessoal criticou, vaiou. Cara, não façam isso. Torçam, apoiem o time que tiver em campo. Inclusive, teve um lance muito, também, diferente, né? Diferente nesse jogo, que foi a entrada do Thiago Santos logo mais, onde o Renato viu a torcida vaiando, né, quando ele chamou o Thiago, e o Renato olhou para a torcida, virou, né, e fez assim, não é para vaiar, não é para vaiar, não é para vaiar. A torcida parou de vaiar no mesmo momento, e começou a aplaudir aí a entrada do Thiago Santos. E o Renato tá mais do que certo, cara, não tem que ir lá para ficar vaiando o jogador. Se o treinador escolheu o tal jogador para entrar em campo, para jogar, tem que apoiar, tem que, cara, aplaudir, tem que, cara, motivar o jogador. Agora, imagina o cara entrando já, sendo vaiado. Aí, acontece o que aconteceu com o Elias, acontece o que aconteceu com diversos outros jogadores que a gente teve aí no elenco, e que acabaram sendo prejudicados por questão de pressão da própria torcida. O Elias é o principal aí, um dos mais recentes, que o cara, a gente sabe que ele não é ruim, só que, de tanto, ele errou alguns lances, e a torcida pegou tanto no pé dele, que ele entrava e sempre acabava perdendo, ficava nervoso. Isso aí, cara, acontece, são seres humanos, eles vão sofrer pressão psicológica. Então, cara, tá no estádio, tá durante a partida, motiva, apoia, terminou o jogo, aí vai, mano. Aí pode vaiar, pode gritar o que quiser, mas até terminar o jogo, apoia. Vamos torcer para o Grêmio, vamos torcer para o nosso time, para os nossos jogadores. Porque imagina se criticar todo mundo que erra em algum momento do jogo. Tá aí, já não tem mais time. Então vamos apoiar, tá, gurizada? Por favor, abracem os jogadores, abracem o time do Grêmio. Principalmente para o ano que vem, se, graças a Deus aí, claro que a gente vai subir. Ano que vem vai ser bem difícil, não esperem a gente sendo, né, nosso, campeão da Série A. Não esperem que vá ser algo assim, fácil, tranquilo. Vai ser um ano bem difícil de reestruturação e o Grêmio vai precisar da nossa torcida, né, cara? Do nosso apoio, do nosso alento. Então apoiem sempre, beleza? Deixa o likezão, te inscreve no canal que em breve mais vídeos. E terá, em breve também, lá no Papocopero, o podcast da torcida do Grêmio, que está começando daquele jeito no estúdio novo. Beleza, gurizada? Vai lá e te inscreve. Valeu, um abraço. Falou. Fui. Fui.